Tá querendo comprar cartões para Xbox, Playstation e Nintendo? Vai na 03 Games, link na descrição. Fala aí, cogumelos! Tudo beleza, galera? Isso aqui tem um vídeo de Astrobot. Não sei se esse vídeo vai ser dividido em mais partes, tá? Porque agora nós vamos para a galáxia perdida, que aí são todas as fases extras que a gente nem tocou, belezinha? Então são fases completas aí, que temos que procurar muito. Deixa o like, gostei, joinha e vamos para altas diversões, galera. Estamos aí no nosso sonho de platinar o Astrobot, né? Chegar nos 100%. Faz tempo que eu não platino um jogo e eu tô querendo, porque esse aqui eu adorei. E tem muita fase diferente, né? Não é uma platina chata, vale a pena. E aqui nós vamos ter que começar a procurar os amiguinhos, né? Por todos os cantos. Abaixa ele aqui, levanta. Leve e volta. Tem que olhar por tudo, cara. Ô, bicho! Ah, não! Eu tava olhando pro lado. O que que você tem com esses nojentos guspindo na minha cara, vomitando, velho? Não aguento mais esses bichos, mano. Na moral, cara... O cara já começou na rage, né? Nem começou o vídeo. Sai, desgraça! Fornitos! Ai, 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 ai! Nada pra cá, nada pra cá. E você, toma aí. Oiê! Aqui só puxa, né? Quase que puxa. Tá vazando água ali, hein? O que que é aqui que tá vazando água? Tem o cara... Tem o cara ali que tá tomando um banho bacana na laje, né? Banho na laje. Maravilhoso quando tem sol. Ó. Pior que não é ruim, não, cara. Se tiver sol, não tem problema, velho. Banho na laje. Bem de boa, mano. Super tomaria banho na laje, só que, claro, não conseguiria ficar... Ah, eu teria que tomar banho de sunga, né? Fora isso, na laje fica complicado que a laje é aberta, né? Sei lá, tem gente que consegue. Eu não consigo, não. Tenho vergonha. Vamos ver. Cadê mais os bichos? Que eu não tô achando mais nada aqui. E... Gente... 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 Toma! Tem alguma coisa pra cá? Caraca, é a fase dos coolers, né, cara? É a fase de resfriamento. Você vai me atacar, né, seu chato? Opa! Quem é que tá aqui? Hum... Quem é você? Salvador de Muldox. Cara, esse aí é o vestido do Oddworld? É isso? Parece, cara. O vestido do Oddworld. Peguei, gente. Olha! Promo da banheira! Cara, eu achei que podia ter um negócio aqui em cima, né, velho? Seria perfeito. Mas não tem nada. Jogo triste! Ok. Se eles querem me enfrentar, vai todo mundo apanhar. Ah, é o cara do Rock. Hoje é dia de Rock, bebê. Nossa, tá aqui do lado os caras. Esse aqui tá muito fácil, isso aqui, de achar as coisas. Tô achando muito o Pinto Pirainha. Não que esteja reclamando, tá? Oh! Que isso, robô? Que absurdo! Toma! Trouxa. Amigo, você acha que aqui tem trouxa? Eu acho que tem vários. Mas não falaríamos sobre isso. Tem mais um amiguinho ali. Claro, ele tava muito a cara, né? Que ele ia ser pego. Meu Deus! Calma, vamos lá. Yes! Mais um! Yay! Escudeiro, muda, cara. Eu acho que é do Oddworld, mas eu posso ter errado, tá? Na verdade, é bem provável que eu esteja errado. Ui! Deixa eu ver pra lá, não. Nada. Nada. Que nada é peixe. É verdade. Lobrax Top Turbo. Topo a qualquer distância. Uh! Ai, ai, ai! Tomei porrada. Eu acho que eu subi na hora errada. Beleza! Tem mais uma coisa pra lá que eu tô vendo, hein? Achei todos os bots, mas eu quero outra peça. Cadê a outra peça? Tem alguma coisa embaixo disso aqui? Tem nada! E aquele lugar lá no fundo? Pior que eu não posso nem descer, né? Vou ter que procurar depois isso aqui. Fazer o quê? Cara, pelo menos eu peguei todos os bots, velho. Tipo, melhor que nada, saca? Pega! Precisamos de dinheiro, cara. Dinheiro faz dinheiro. Precisamos de dinheiro pra... Pra comprar mais coisas, velho. Primeira fasezinha. Pelo menos os bots foram. 249. Nossa! Vamos agora para... Cogumelódico! Cogumelódico! Duas bolas de ouro! Chegamos, galera! Vai chegando. Não, pera aí. Vamos fazer bonito, que isso aqui foi uma tristeza, né? Isso aqui foi uma vergonha. Tenho vergonha. Ok. Ei, saudade do Felipão. Nada a ver, tá ligado? Nada a ver. O cara falando besteiras no meio do vídeo. Que absurdo, ó. Eu vim aqui pra estudar pro Enem e o Guilherme falando besteira. É complicado, né, cara? Olha aqui, tem negocinho. Eu já vi tudo aí, ó. Uhul! Oi! Tudo bem? Ah, matador de vampiros. É... Castelvânia? Tem que ser, né? Eu conheço essas árvores. Oi, cobrinha. Você, posso pegar em você? Obrigado. Quando a cobra não te ataca, quando você pega nela, você sabe que é um dia bom. Meio facinho pecar na cobra, tá ok? Pera aí. Vai, bicho. Gira! Boa! Pega essa coisa pra lá. Tô vendo nada. Calada! Oi, amiguinho. Tchau, amiguinho. Vamos. Calma. Joga! Caraca, a Harley shake na minha cabeça agora. Tem que levar pra lá, né? Puxa esse aqui. Vamos lá! Ó, que legal, hein, cara? Não fala assim comigo. Plutu! Ho, ho! Vamos lá e vamos girar! Girando e rodando! Nossa! É nóis que cai! O que que é esse? Exército. Ah. Tá, mas eu quero ver as outras coisas. O que que tem nos outros lugares aqui? Tem uma plataforma. E você, ô, Drill? Não, mas eu quero enfrentar todos. Aiô, iaô, iaô, iaô. Oh, oh. Atrás do One Piece. Ser o rei dos piratas. Ele é de borracha. Calada! E esse aqui, seu forro? Onde é que nós chegamos aqui? Gira! Nice! Wife! Turista de Wallhound. Destinado à grandeza. Esse é o Bloodborne? Ou não? Eu tô louco. Eu tô louco? Eu não tô louco. Vamos pegar por aqui. Espera aí que eu quero pegar isso aqui primeiro. Se não for e feia, acaba a brincadeira, cara. Vou te pular sempre pro rostinho feliz, né, cara? Foi. Tchau. Ó, meu. Opa, tem um buraco aqui, hein? O que que tem no buraco? Quase que pula. Uau. Aqui. Achou! Valeu, toperinhas! Obrigadum! Sobe de novo! Mas que bonito esse menino. Olha dois meninos. Que bonito esse menino. Vocês aqui, vocês têm algo pra me dar aí? Não. Mas tem um buraco. Tem buraco por tudo, meu Jesus. Saiam! Desconectem, desconectem! Eu quero que o cogumelo da Last of Us na cabeça. Oiê! Vem, amiguinho. Eu vou com você. Vou de táxi. Você sabe. Vamos lá. Sobe! E agora, puxa aqui. E voa. Cuidado. Não. Não sou, não. Não. Não sou, não. Toma! Tem medo dele me cuspir na cara. O que que é? O tá cheio de palhacitos na sua cara, né? Então toma. Alerma. Cavar! Ai! Eu queria ter caído aqui já. Será que eu perdi alguma coisa? Esse aqui é o quê? Lugar secreto. Olha! Palma da banheira! Ai, meu Deus. Lá, vá lá! O que que tem aqui? Tem dinheiro. E aqui? Cai mais a aguinha. E joga pra lá. Tá limpando tudo. Limpa tudo, Jesus. Oi! Tudo bem? Dampiro destemido. Completo oposto do pai. Então tá. Abraço pro Castelvanes. Eu acho que é Castelvanes isso aí, né? Castelvanes. Sai! Bora! Cuidado com o Manolo ali. Ele quer te pegar mesmo depois que cai. Ele é só um filhote. Imagine o seu pai. Garoto, broca! Broca de ouro! Não! Caraca, eu não acredito. Eu achei que ele ia pular pro lado. Ele me dibrou, cara. Me dibrou total, Manolo. Você não tem vergonha na cara, não? Bater numa senhora de idade, assim? Errou! Dançou, dançou, vacilou. Vacilou, vacilou, dançou. Oie! Tudo bem, amiguinho. Tchau, amiguinho. O que é isso? Ai, tem mais alguém aqui pros lados? Não tô vendo ninguém aqui nos cantos, né? Eu dei um beijo nela E levei pra passear A gente fuma no shopping Pera aí Tem que ser pra lá Mas se não vai dar, rapá Pera que a gente vai ter Vai ter que dar Ai, consegui Amiguinho, vem comigo Vem comigo Nice Boa Chapuletamos eles Agora sobem E gira Amo girafas, gira, gira, girafas Calada Vamos lá, amiguinho Dribla um Dribla dois Dribla três Joga muito, amigo Neymar Neymar, telar o assunto Tome Agora é só subir Nas graças do senhor aí Que bonito Chegamos, galera Au, au E assim o dia foi salvo Graças ao Astrobot Superpoderoso Jogo ruim Achei que ia pegar o bagulho Vamos beber uma água Bebou água, galera Tô com fome Quero leite Vamos agora para a lâmpada do limbo Lâmpada do limbo Eita, lelê Cheguemos Aqui é o Fadim Não pode me bater Ai, meu Deus Começou a baixaria Tem coisa para pegar E aquele lugar lá Não dá para ir Curioso Tem o caminho aleatório, não? O caminho alternativo Achei muito estranho aquilo, velho Ô, amizade Ai, não faz isso, Gui, seu burro Bora com o burro Agora me lasquei Não dá para voltar assim, tá bom E é que o cara está no meu caminho, né? Oi, amigão Vem comigo Ai, a gente vai cair A gente vai cair, a gente vai morrer Não Nossa, eu estou vivo Dei um beijo na morte E sobrevivi Ai Fantasma ruim Fantasma comunista Ah Tem uma coisa para lá, né? Sai Você também, sai Vem comer Tá faltando os quebra-cabeça Só que a gente não está achando Por enquanto, né? Babalu é Califórnia Califórnia é Babalu Tem um negócio ali, ó Será que mais para frente Fica melhor? Oi Cuidado, Mr. M Estão na cara, então Quer tanto mexer o saco assim? Acorda Acorda Muito caixão Oi Você é bonitito, hein? Vampiro campeão Ok Vamos lá Fantasma do pirula Negocinhos aqui Vamos pegar Dinheirinhos Dinheirinhos E tome Tome Ih, o cara vai ser pego ali, né? Oi Aham, claro Não dá para chegar até uma barreira invisível Sem vergonha Vamos ver aqui Por todos os lados, né? Então nós vamos ter que pegar outro caminho Vai chegando o verão Vai chegando o verão Só calor no coração Toma, trouxa Salvo Opa, tem o que faltou lá atrás, hein? Tá faltando um aí, bicho Não, não quero fazer isso não Não Não, eu quero voltar fácil Eu não vou aí, seu bicho A gente vai achar o outro brother A gente vai achar o outro brother Não tem lâmpada aqui? Ai, meu Deus do céu Tipo, eu até consigo enxergar onde ela está Mas por pouco, né? Tá Vamos pensar Será que eu tenho que detonar todos esses? Cara, eu vou tentar derrotar todos vocês Espera aí Oi Pra lá? Não Pra cá? Não Pra trás A gente achou alguém aqui Esse foi o terceiro Mas até que diabos está o quarto, cara? Tem um negócio ali E se eu levar essa lâmpada junto comigo? Aparece alguma coisa aqui? Amigo Te ligam Amigo Atende Caraca, velho Não, não é possível Tá faltando um, né? Tá faltando um e tá faltando um quebra-cabeça E lá? O que que é lá? Tem alguém lá Mas onde é que eu vou achar um caminho? Não posso sair pulando no precipício, né? Cara Eu não sei Velho Calma aí Eu vou investigar aqui Corta pra mim Olha, galera Eu voltei um pouquinho E eu achei um caminho pra cá Vamos ver Dante? É você, Dante? Filho de Sparda Cadê o Dante? Tá Achamos isso aqui Mas e agora? Cadê o último quebra-cabeça? Tô com uma dificuldade de achar esses quebra-cabeças, né? Porque aqui a gente só voltaria, né? Cara, não é possível que esteja tão bem escondido Os caras têm que ser uns gênios Você não tá enxergando um negócio tão brilhante Opa Pra lá Cara, sério É muita maldade botar uns negócios no cenário Que você não consegue chegar, velho Se fosse jogo de PC A galera já metia um hack Tá ligado? E já chegava no lugar Manolo Falei Que eu sou o pesadelo do pop Eu sei Que o samba representa o hip hop Falei Lá também não Cara, se eu não achar o quebra-cabeça Eu vou ter que procurar depois Parece fácil, né, amizade? A gente achou o primeiro por aqui E lá embaixo nada, né? Quem nada é peixe Babaca Guilhermeosa é um babaca É um babacão Não! Jogo! Ui, por que que eu fiz isso? Eu sou um idiota Burro, estúpido Será que eu consigo voltar só na raça? Eu sou muito bom, cara Eu consigo andar no ar Sem nada, cara Divisor de água Como Moisés Sei que fiz diferença Eu pisei com os dois pés Cara, era pra estar por aqui Mas eu não vejo nada E aquele negócio é ultra colorido, bicho Será que pra achar esses segundos Eu preciso de outras coisas? Ó, porque nas laterais Que seria de se esperar Não tem nada nem pra luz Mas aquilo é muito esquisito Bom, enfim Pegamos todos, amiguinhos Mas ficou faltando Quebra-cabeça Vamos lá, galera Prepara 1.700 Você sempre joga muita bola Nois Pra lá, galera 259 Fora da caixa Out of the box Caixa Vem pra caixa Você também Vem Não Vem Não vou Vem pra caixa, cara É legal Beleza, achamos o primeiro brotherzinho Que tá na minha cara, né? Se eu não achasse também Tinha aqui Nossa, pauada Como diria o senhor BRK Esse Edu Taca o pirulito pra fora E dá uma surra de pau mole, né, cara? De lado é Circulation, velho Ei, ei, ei Tira tudo Tudo Não tem nada aqui embaixo? Sério? Eu fiz tudo isso pra nada? Que tristeza, meu Opa, tem um negócio aqui Eita Tem um negócio pra lá também, né? Primeiro vamos subir aqui Ver o que tem aqui Oi Eu devia conhecer esse cara Mascote esquecido É, não lembro de você E aqui tem um lugar pra tirar foto, né? Deixe-me tirar uma foto Yeeey Beleza Aposto que eu tirei a foto errada em todos os lugares E agora vou ter que voltar em todas as fases pra tirar foto, né? Ai! Não acredito que eu tava olhando pro lado Que burro Não Não sou, não Não Sai daí, mano No Brasil está Ai, ai Chovendo a mulher, mano Amor, carinho O que elas querem é buquê de flor Buquê de flor Buquê de flor Pra explodir lá Oi Que isso Cubo enigmático Tipo jogo indie que era assim, né? Mas tem umas coisas obscuras aqui Que olha Pra lembrar, meu amigo Nossa, explode! Eu achei que era só quando eu tacava Que nojo Pula, 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 cavalo Tem um negócio pra lá Vocês viram, né? Aqui, ó E o pintinho, piu E o pintinho, piu E o pintinho, piu É o cachorro, né? Seus incríveis poderes Quebra tudo, cachorro Ah, ah Ih, Ih Tug, Tug Vai pra lá Mas vai pra lá Mas vai pra lá Olha só É muito ruim Vai pra lá Oi Negativo Habitante de Partitura Partitur E aqui Que que tem? Vamos lá Vamos ver O que se eu subir mais? Tem nada? Niente, su, né? Por que parola? Tá bom Pereça também Nem queria mesmo Olha lá A gente foi tudo Eita Olha a armadilha Muro de concreto Vou te derrubar Transformação Transformação Olá, Marilene Olá, Marilene Arquivel Tá bom Corre, Marilene Corre, Marilene Dribla um Dribla dois Dribla três Dribla quatro Eita Nossa Levante-se 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 Já Tá muito quente, meu Muito burro Muito trouxa Oi, cocodrilo Oi, cocodrilo Tudo bem, cocodrilo Tá achando que é o quê? Solta o meu amiguinho aí, cobra Olha a 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 cobra aí, caramba Eita Você é bem levadinho, hein Queria me tomatizar Isso aqui não tem nada Aqui eles perderam Ah, olha ali Sabia Eles tinham perdido a oportunidade Nada em vão Ai, ai, ai Vocês podem parar de vomitar a lava Por favor? Não Muito fogo Muito burro Muito trouxa Então Meu Palerma Para de me xingar, meu Ui Ai, meu Deus do céu Vamos lá Na boca do vomito Que nojo Ui Ui Tamo dibrando Caraca Infamous Second Son? Condutor Rebelde Lembraram dele, velho Nossa Achei que a Sony tinha esquecido De Infamous, velho Fazer mais sentido Para trazer o Colmograph Que é do 1 e do 2 Mas tudo bem Mas eu gosto desse também E feimo o segundo filho Ai, 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 ai Sem zoeira Vou zoeira aqui Oi, miguinho Queria acertar ali, né? Vamos ver Dá para apertar? Dá Amém, irmãos Amém Vamos lá Vamos subir nessa parada Ei Sem bullying Sem bullying aí Olha, a mina também De Infamous Second Son Só que a DLC First Light Acho que é o nome Essa mina é super maneira Vingadora Neon Exatamente É muito legal o poder dela Cara Esse jogo é lindo Porque as pessoas Não sei porquê Não jogam em Famous Prefere jogar simulador De Pai Triste Vou jogar o negócio lá Vamos pedir mais um Tem negócio saindo do canto Vocês viram, né? Ui Ok Mais nada E se eu levar o Pato Para andar de Drift Pato, vai? Não Não veio comigo Nossa Senhora O que é isso, meu filho? Você não tem vergonha na cara? Não Que bom Pelo menos é honesto, né? Ah E vai pra lá Tem uns cocodrilo ali embaixo Ah Oi cocodrilo Tchau cocodrilo Oi cocodrilo Tchau cocodrilo Co Vigilante elétrico É o McGrath Beleza Todo mundo em Famous aí Ok Você vai voltar ali pra nós, né? Belezinha Homenagem em Famous Amém Alibaba Oi amiguinho Vamos lá com a gente Bote resgatado Todos resgatados Tem um negócio aqui, por favor? Patinho Eu falo patinho Vocês falam show Patinho, show Sobe Megapato Bombeiro Pegamos tudo Aqui pegamos tudo É nóis que voa Bruxão É nóis que voa bruxão Monstros e máquinas Monstros e máquinas Vamos lá Brother Cimitério Ai que nojo Meu Isso é cimento? Parece ser cimento O cara elétrico aqui Querendo me encher o saco Oiê Saiê Eterê Damarie Desseguir? Oi Peguei no esgoto, meu amigo Obrigado Obrigado, velho Obrigado Gratiluz Sem Gratiluz Gratiluz Lá dá Gratiluz É muito triste, cara Ei Chega Toma de novo Não Não sou não Não Nada pra lá, né? Aqui não foi nada Ah Tá, e se eu tentar testar pra cá Tem mais alguma coisa aqui? De luz Não? Opa Tem alguém ali na cima da árvore É isso Abre O jardineiro é Jesus E as árvores Somos nós Abriu Camaro Ok Dos lados Sempre, olha Negócio lá, hein? Meu problema é Tem que pegar e pular Ghosts and ghouls? Cavaleiro frágil Que bom que você lembrou da roupa de baixo É Ghosts and ghouls Olha, galera Ai, meu Deus Eu vou ter que cair Ai, meu Deus Coisa, não? Acho que não tem mais nada pra lá Tá bom Fingi que eu entendi Toma Ele é um fantasma É Danny Phantom Double kill Nada aqui em cima Nada 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 Oi Isso era alguma Uma sacanagem que você iria fazer comigo? É isso? Oi Tchau Vai na parede Cadê a lampadazinha pra nós? Caralinho Caldeirão Caldeirão do Hulk Loucura 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 Para 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 Não, joguei de novo Malditos movimentos do Mario Galaxy Opa, peguei Tá bom Tá lá pro fundo Mas cuidado com a nojeira Eita Eu tenho esse jogo Como é que é o nome do jogo? Medieval Medieval Cavalor Eterno Eu tava dando uma olhada atrás ali Que eu tenho Tem uns jogos ali E tem um negócio ali Linha à direita Belezinha Vamos nessa gurizada Demo via Let's go Opa Não, pera aí Que aquilo ali? Ah, eu não precisava ter voltado, né? Quer ver? Tinha um caminho pra lá? Claro que tinha Mas perfeito? Acho que não dá Perfeição? É claro que tem Ai Corno Que trollagem nojenta Vem então, trollão Trollzinho Eita Apaga Apaga Te dei o sol Te dei o mar Pra ganhar meu coração Porque você não é de ferro E eu gosto de robô Apaga Pra trás, ó Aqui tá fácil de achar os outros Que eu achei difícil As outras paradas Peguei Ai meu Deus Impresso aqui Chogo Corno Peguei Toma então Babaca Guilhermeosa É um babaca É um babacão Quem que falta? Falta um brother ainda Eita Ectogang Ectogang Tome Momento Luirismation Vamos lá Errou Era um fake, né? Nossa Que rapidez, cara Cadê o brother? Aqui, ó É o Pirâmide Red Pirâmide Red Do Silent Hill, não é? É Nóis Tá bom Encerramos mais uma fase sinistreira A 100 metros Desvida a lixeira Tá, galera? Peguei Ah, te peguei Seu fantasma sem vergonha Fica você fazendo Decapitinha Pra cima de mim Aqui não, tá? Nóis Vamos lá Agora pro Cubinho Tradicional fase Meio quente, meio frio Preparar Puxar Lançar Preparado Armado Preparado Um, dois, três, quatro Vamos lá Aí, a galinha Dá uma galinha Bate a louro, cara Tá bom Então vamos junto, galinha Vamos, galinás Galinha do gelo aí Querendo mexer o saco Mas não vai não 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 sou não E você também aí Essas ideias de bandido aí Bandido Sobe Ok Quebra aqui Quebra Isso Ó Tem o amiguinho ali, hein Uai Hum Então eu vou puxar aqui primeiro Isso Ó Cheguei, amiguinho Obrigado, cara Valeu por lembrar da gente, meu Cheio de bonito esse jogo Vamos ver aqui Não dá Mas não vai dar, rapaz É que que dá Deixa eu desligar Aqui só quebra, né Tá bom Então Requebra 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 Esvega no cumpade Meu Deus Oiê Oiê Vocês são muito burros, cara Como é que quebra isso aqui? Só andar? Não dá nada Puxa esse Oi E aí, tudo bem? Grafiteiro mágico Será que esse cara é daquele jogo fracassado no Playstation 4? O Dini é alguma coisa? Opa Queira foto Tá bom Desligue O que que tem aqui? Qual que pula Hum É mesmo? Hum É mesmo É mesmo Ai Sai Uh Você aí esquentadinho Sai daí Não vou sair não Eu brigue Vai explodir Echa Esplodiu mesmo Bora Descer o cano Vamos ao centro da terra, galera Já leram esse livro? Leiam Viaja o centro da terra Eu não gosto de ler Vai ler pra aprender a escrever Você escreve tudo errado Dá uma dor no coração Eu usei o de português horrível Posso com C cedilha? Que que é isso? Droço horroroso Puxa É nóis Ah Coisa mais pra cima Tem um pássaro Livre como um passarinho Nunca me senti sozinho Livre como um passarinho To be like me To be hurt To feel lost To be let down in the dark To be hit Burn or down Ah, eu queria pegar o negócio Para, seu inferno Toma, seu lixo Taca fora do lixo E você vem comigo O Yeti conhece o caminho Na lava? Na lava Ô, Nijube Todos vocês eu quebro na porrada Ai, meu Deus Não peguei o negócio Ai De novo Puxa O que tem aqui? Só isso Era só para fazer isso Inútil, meu E você aí? Vou te dar o dinheiro aí Tem um negócio para lá, hein Licença Vocês estão muito alucicraise para mim Tá muito peraninha Pegue aqui Espere ele virar E vamos ver do outro lado ali Não achei que na hora para cá Mas vamos nessa Com licencinha Você vai fazer os quatro caminhos, né? Os quatro caminhos Os quatro caminhos é nóis Beleza Opa Como é que nós pegamos aí? Agora que pula Sobe Perceba Cadê o amiguinho? Tem um cara escalando ali O cara do Playstation VR Sobevente do buraco de minhoca Ai, que absurdo Ai, que batista Beleza Agora a Dibra nós Espera ele vir de novo Que a gente vai puxar Ei, trembão Tem mais um para puxar, hein Nem sei se vai servir de alguma coisa Mas vou quebrar Quebrei Ok E aqui tem uns negocinho Para pegar Ei, burrinho Faz só um pontinho Eita Você está de sacanagem comigo? Você está de brincadeirinha comigo, 06? Você não tem vergonha? Isso é bullying Puxa Eita Ai, meu Deus do céu Sério? Sério? Nossa Eu estou muito do lascado Foge Está pegando fogo, bicho E aqui? Olha o Nek Só eu gosto do Nek No mundo Relíquia viva Ai, eu adoro você, né? Gosto de você Você é divertidinho Seu joguinho é legal Peguei tudo? Pegamos tudo Aí sim Vamos lá, galera Manda ver Pegamos Vanessa 2,705 É pouco ainda É pouco Precisamos de mais Muito mais Mais perfeito Vamos agora para Astro Ninja Poderes de Ninja Dragão Chinês Ô, dragão chinês Que negócio é esse? Que vacilão é esse? Povo vacilão Po-po-povo vacilão A água faz sucesso Porque o povo é vacilão Oi Eita Eu estou ouvindo O amiguinho ali, ó Ok Calma aí Eu já vou te ajudar Calma Ai, não Feio É isso, cara Não é para o meu Deus, amigo Assim que se faz Assim que se ama Parado Parado É nóis E agora gira Ok Corta o bambu Acerta o cara lá no fundo Também Não dá para acertar o cara lá no fundo Não estou entendendo Meu Não dá para cortar Não dá para acertar o cara Eu vou ter que chegar lá Não tem como cortar isso Pelo aí também, não? Ih, rapaz Ah Ah Eu acho que eu cortei errado Eu não vou poder chegar no cara, né? Chogo Nossa O bicho me come direto, né? Que delícia Tá Calma que agora nós vamos fazer direito Então Olha só Pegou aqui Aqui A gente corta nessa altura aqui Esse aqui nessa E esse aqui nessa Acho que agora vai, né? Acho que dá Fazer para cá Não Vai 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 Vomitar na sua Na sua cara Desgraça Oi, amiguinho Pronto Resgatamos Bot Resgatando Sender Puxa Prende Passa Toma na cara Para de fazer fumaça Oi A lendária estátua Oh Opa Negocinho aqui Pegou Casa de banho quente Casa de massagem João Maria José Exatamente Sou Maria Sou João O ser do nascimento Sou cidadão Oi, macaquinho Tudo bem? Tô na paz aí, cara Então tá beleza Aqui pelo canto Bate aqui Ai meu Deus Isso aqui vai dar ruim, hein? São dangos Eita Eu então Shinra Tensei Shinga fofê, né? O que é que tem aqui? O que é que nós aches aqui? Ah Oi Desculpa Desculpa Não estou te reconhecendo Guerreiro ocidental Pirata samurai Mortal Pirata samurai É isso aí Não é do gol só para o Tsushima Ou é? Espírito vingativo A vira do samurai ficou para trás Acho que pode ser Vai monstro Sobe no tambor Pirou minha cabeça e o coração Feito bola de sabão Cai jogo ruim É verdade Muito burro Muito trouxa Não morra Jamais saberás Porco imperial Vamos lá Amiguinho Foi amigão Vamos girar Ai, não dá para quebrar assim? Quebrou Recebam Ai, é para subir Entendi Azei no shuriken Só que tem o limite de shurikens, né? Para não bugar tudo Bom E aí? E aí, galera? Fala, galera Billy the vlogger na área E hoje eu vou contar para vocês Como é que foi o meio do mercado, meu Ah, não Aí é sede, né? Cara, daily vlogger É muito difícil, cara Porque você tem que arranjar um assunto Para cada dia Não é fácil falar besteira o dia todo Porco Oi Com licença que eu vou ver aqui Cadê? Aqui? Próximo Aqui? Mais um agora Aqui? Achei Quantos que falta? Falta um ainda, hein? Faltando um, brother Cadê o camarada? Cadê o... Vanesvaldo Vanesvaldo O mito Oi Tá, você vai ficar aí parado? Ei Você aí Me dá um dinheiro aí Me dá um dinheiro aí Ai, caraca Quase foi Quase morri Dei um beijo na morte Oi Espadachim demoníaco Onimusha? Será? É você? Jogo do Onimusha? Por aqui, ó Maravilhosa Sai Para Corre Patinhos Assim Nós Obrigado Ei Deu aí Pega esse E vamos subir Demais Raspar a cabeça Não tá no contrato Não, raspar a cabeça não Então não pode raspar a cabeça Não, raspar a cabeça não pode Não pode Ai Dragão Ataque de shurikens Você tem uns negocinho Para quebrar, né, dragão? Muito fraco Muito burro Muito trouxa Uhul Astrobot vai comer o seu Dragão de renda É Ah Tá bom Pegamos Vamos a mais de 3 mil de dinheiros Dinheiros Galera, tamo conseguindo 284, hein Poderes de absorção Absorvi Fora os poderes de absorção Me dá isso aí É muito sem vergonha, né, meu fio Vai ficar fazendo assim Vem, vem, vem 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 Oh, meu bem Não chore Não Eu vou cantar Pra você Quero Não, deixa eu puxar seu rabo Toma Trouxo Poderes de absorção Poderes de absorção E agora O que que eu absorvo? Absorvo concreto? Caraca, eu sou zika, hein Dordo de preda Você não sobe nós? Sobe nós Foi Tchau, filho Ai, vai com Deus Vai com Deus O que que tem mais As coisas dos lados Que eu não tô vendo Não achei nada ainda Só é sacanagem Tá ok? Sujando o cara Nóis Aqueles caras Goelinhos Lorzona Fabinho Te ligam Fabinho Atende Valada Faz alguma coisa? Eu queria Uma salada mista E um hambúrguer De frango Tá ok? Tá bom Vamos lá Puxa E um Helghast, cara Do que o Zony Isso aí foi a maldade Com o Helghast, tá? Isso aí não se faz Só porque ele é Maligno Só porque o Helghast É do mal Ai, agora o poder Da Da Abelinha, né? Oi Sobrou mais alguma coisa Pra fazer? Não sobrou nada? Eu vou descongelar isso aqui Toma Helghast Mutante Militante Ok Sobe aqui Pega Estes E vamos levar Esses troços pra cá Se a gente precisar A gente usa lá Pinguins Não Pare de machucar Meu pinguim É nóis que voa Pinguizada É coisa lá pra cima? Não, né? Livre estou Livre estou Sai 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 Agora Agora bate aqui Bate mais forte Absorve então Eu acho que você é um bobão Bobão Mas que é trouxa Isso mesmo Ui Gelo Caminhos de gelo Mutantes Caminhos do coração Meu Deus Efeitos visuais Do Guilherme Oz Editando Opa Temos que escolher Os amiguinhos Hum Tem um negócio lá Aí se a gente fizer o seguinte A gente pega esse Desvia do cara Pega a água dele Hum Eu tinha que ter ido pro outro, né? Não, mas dá pra ser assim Tem que ser assim, meu Listo Agora vai Belezinha No cantinho Dá pra pegar, né? Ui Nossa, eu sou muito bom Eu sou o mestre do jogo, cara Vamos pegar concretos Não Pega o concreto Carma Pega a moedinha Gira mais um pouco Aguinha Aguinha Obrigado Estava com sede mesmo Será que lá Tem alguma coisa Importante Que eu preciso voltar? Vamos descobrir aqui, ó Tem Tem um cara lá Saia Uh Cadê o Cadê o brother? Nossa, nossa Cai Ô, louco Mas não desisto Eu volto pra lá Mas Mas Credo Olha só o que eu faço aqui Prêmio Tome aqui Seu prêmio Salaga, bora Vem Vem Aqui Eu vou pra lá Garota Eu vou pra Califórnia Que bom Oi Mais um Tá bom Tua mãe Teu pai Teu bicho Calada Vai Agora pega isso E vai pulando 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 Pro lado Pulando 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 Pro outro Aqui tem uma fotinho Né? Vai Tira foto Tá bom Abduzido pelas vacas Como uma vaca Você é um babaca Listo Ok Oi Você não fez isso comigo Camarada Você não fez isso Meu brother Meu chaparralhos Oi É o gasto Três é o gasto E falta um, né? Ih, faltou o primeiro negócio Que pô Perdeu lá no começo Agora não tem mais jeito Agora se lascou Vamos terminar aqui Pelo menos Quanto a gente termina Então os dos bots Você tem todos, né? Isso aí, galera Me quebrando Isto Boa, rapaz Beijos de luz Isso Falta só da tataruga É isso? Temos quantos? 289 Não, peraí Tá faltando, gente Tá faltando, gente Tartarugas sujas Eu juro que eu ia ali Tartarugas ninjas, velho Beleza, gente Ai, que sujeira, velho Não Oi O cara do futebol aí Querendo mexer o saco Oi Agora sim Pata, 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 pum Pata, pum Saia Eita Buracão Ai, a gente vai absorver tudo Vamos limpar as várias tartarugas Pegar o cara lá Vem comigo Eu vou sim, obrigado Tá bom Vai se abregar E agora drifts Muitos drifts Tamanho da tantaruga, cara Você é grande, hein, fio Eu sou bem grandinha A mãe diz que eu sou grandinha Receba Todos recebam o poder Foi Obrigado Tem um cara aqui E agora gira de novo Yeeey Vamos lá Vamos lá, vamos ver Vamos lá, vamos ver Ganhou, perdeu Ganhou, perdeu, ganhou Isso Isso, isso, isso Porcos imperiais roubaram meu negócio Sem vergonha Sai, melancia explosiva Veia Fedida Bacara Como é que é? Isso mesmo Bandidona Sai, patinho Eu quero tirar uma pata primeiro Aí Agora Tira Não tem mais nada Para limpar aqui Tem o pato E vai lá O pato Pato aqui Pato de lá E vai lá O pato Quero ver Como é que ia Tem mais alguma coisa aqui? Lado Abaixo Você não gira também Tataruga está feliz Pelo menos Pega a tartaruga E agora Joga para lá Como é que abre Isso aí? Laser Aspira tudo Não Como é que não joga? Toma Pega tudo Venha Venha Mais alguma coisa? Não? Então tá bom Ok Oiê Não Parou Mais alguma coisa para lá? Eu estou ouvindo alguma coisa Pera aí Peguei aí Não Acho que sou só Opa Pera aí O que é isso? Ahá Agora eu saquei Agora todas as peças se encaixaram Pata 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 Pum Vamos lá Seus patabons Eu bladido Seu bladá Oi Ai 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 Eu não morro na água Ah Claro que eu morro Tubarão Oi Tubarão desgracido Velho O que é isso? Não é verdade Nilce? É verdade Tubarão desgracido Nilce Não Vem aqui Gaivota Só quero conversar Pega Nossa Eu sou muito ruim Peguei Yeee Aleluia Ai Não Saco 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 Tá muito tudo bem Eu já peguei ele Agora é mais fácil Terei mais os dinheiros Eu já peguei todos os dinheiros Com licença Tortoruguinha Agora vamos Uh Prepara Recorde todos os lixos Não deixa nada Eita Oi amigão Você é muito sujo Muito sujo Muito burro Muito trouxa O que é? Desista Você está vencido Demônio Limpou tudo Ah O que é que tem aqui embaixo? Tem nada Mas não tem nada Faltou um negocinho ainda né Não peguei tudo Tá bom Vai galera Vai rapaziada Fala rapaze Peguei É Quase 3.700 Galera Ok Ok Vamos lá 294 Faltam 6 hein Epa Presente É pra mim Eu sei que tem mais um lá na base Atração principal Será que esse aqui é difícil? Nossa mano Nossa mano Eu estou nervoso Eu estou muito nervoso Ih Não é uma fase normal não hein Ih rapaz Tá Vamos lá Coragem Que exército Macaque dos pratos Tá bom Bate 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 Na porta do céu Bate 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 Na porta do céu Tá dançando Todo mundo aí? E vocês aqui também? Ai Ai Feio Cabeça de melão Eita Fazer mais alguma coisa isso aqui? É só pra jogar bons negocinho? Eu não quero Pronto Bate 1 Bate 2 Bate 3 Bate 4 Quem que tá aí? Oi Eu devia te conhecer? Condutor clássico Não que isso aí é a franquia de jogo de trem da 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 Playstation Do Playstation Que tem no Playstation É isso? Opa Vocês estão meio louco aqui hein E tu também tá lucy crazy né meu irmão? Opa Aqui Isso Fala mãe Galã espirituoso E lá pra baixo Não tem mais nada E aqui Ah mas é pra ir pra lá Mas primeiro eu quero ver o que tem tudo aqui em cima Já peguei tudo que tinha? Já tinha? Tá bom Que medo Vira 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 Homem Vira 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 Ok Tá bom Que que é esse? Pode que puxa Pera aí. Lindo. Fall Guys? É sério? Fall Guys. Então tá bom. Eu ia falar um negócio, mas deixe. Tome. Puxa esse. Isto. Eita. Eita. Mas que botão de treço. Não. Jogo ruim. Trollagem. Saia em vergonhas. Saia em vergonhas. Saia. Saia. E você vem comigo. Isso. Yeee. Vem a ponte. Sanfona, né? É uma sanfona, na verdade. Ei, sanfoneiro. Oi. Eu posso subir em você? Não. Como assim você não me deixa subir? Paiasso. Musiquinhas. Tome. Eu não sei tocar piano. Não adianta. Tome. Tente ser. De cara. O que mais que nós temos aqui nos cantos? Família. Família. Teu pai, tua mãe, teu tio, tua tia, família. Lá, lá. Bate. Ai, agora os caras são perigosos, gente. Ai, meu. Isso. Afasta eles. Isso aí. Opa. Eita aí. Que estilo. Vocalista, Vado. Tá bom. Bateu aqui. Bonito. Oiê. Ai, que lindo, gente. A gente. Calma. Tem que ir pra lá agora, né? Ai, se eu... Ih, o primeiro eu não achei. Que porro. Jogo horrível. Saia. Tamborou, tamborou. Jabouro, jabouro. Tá na hora de brincar, jabouro, jabouro. Toma. Isso aí. Posso quebrar isso aqui? Posso nada. Não deixa eu fazer nada. O que é isso aí? Com a amizade. Acorda. Oi. Meu Deus. Eu tô lascado. Lascadira, sirva. Dios da Silva, saúdo. Licença, loucão. Loucão é o seu avô. Como é que é? Não disse nada. Tá bom. Abre-te. Seba. É a pessoa ali no final. Oi. É a Ulala? Do jogo Channel 5? Da SEGA? Achados e perdidos. Ok. Faltou só o cara. Falta só o cara. E eu sei onde é que ele tá. Ai, eu sei onde é que ele tá. Esse aí eu sei. 299 agora, né? Vamos ver se foi pra 299. 299. Foi. Tá. Depois eu tenho que voltar pra pegar as peças, mas tudo bem. Mas o importante é o que eu peguei ali. E agora vamos pro local da queda, porque tinha um negócio que eu precisava de 250 cara pra levantar o bagulho. E lá na parte das areias. Chegando, galera. Trouxe um monte de gente aí, ó. Olha aí, ó. Olha a galera que tá vindo. Ó, foi o que faltou pra nós aí, ó. E agora a gente vai para as areias. É festa na praia. Festa egípcia na praia. Eu acho que é pra cá. Deixa eu ver. É aqui? Eu não lembro se é nesse tempo. Aqui só precisa de 30. Será que é aqui? Vamos ver. Depois a gente dá uma olhada no resto, se não. Mas eu quero pegar as outras peças também, cara. Só que aí como eu já mostrei a sócia pra vocês, a gente... A gente faz um cortezinho no vídeo aqui. Isso deve estar enorme. Demais. É lá! Achei! Aqui, ó. Alá, 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 alá. Aqui, ó. Recolha a galera. 250! Pelotão! Vamos lá, galera! Ai, droga. Desculpa, desculpa, desculpa. Reúne de novo. Eles não conseguem se organizar, né, cara? Vamos, gente. Pulem. Vai, ô cabeludo. Cabeçudos malditos. Caraca! É o cavalo cheio de colossus. Mas, peraí. Não sei se é o cavalo. Então, realmente está faltando um brother. Eu vou pegar lá as peças. Corta pra mim. Pronto, galera. Peguei tudo. Usei os passarinhos poderosos aí. Aí, agora, acho que eu fiz 100% desse lugar aqui também. E agora, sim, a gente vai voltar lá e vai ver o que vai consumir com todos esses quebra-cabeças que eu peguei, né? Essas peças de quebra-cabeças. E está faltando um bote ainda, né? Ok. Ó. Beleza. Aqui está monumental. Era a última peça que era a cabeça. Mandou bem. Parece que tem alguém especial esperando por você lá em cima. Ué. O que está esperando por mim lá em cima? Vamos ver. Nossa, a galera toda me seguindo aí. Vamos no rolezinho, galera? Todo mundo junto? Agora é todo mundo. 300, mas está faltando alguém. Ah. Quem está aqui em cima? Uai. E ali? O que tem um ponto lá? Porque eu tenho 299, né, cara? Eu não posso ser o 300? Eita. Parece que tem coisa nova ali no meu navegador. O que é isso, bicho? O que vai acontecer agora? Acho que tinha acabado já, que eu tinha terminado tudo. Estou até nervoso, velho. Ah, foi 100%. 100% aqui. 100% aqui. 100% aqui. Por que pediu para vir para cá? Não estou entendendo, meu. Esse jogo aqui está cheio de vomito, meu. Está tudo vomitado. Deixa eu ver se eu consigo levantar com os meus 299. E o cara do 300 aparece do nada, sei lá. Galera, para que lado que fica a grande estátua sinistra? Que a gente está adorando o nosso ídolo de ouro lá, sei lá. O astrobot dourado é para lá? Tá, então vem comigo, galera. Tentar não custa nada, né? Vamos ver. Pessoal, tentem me ajudar aqui. Galera, estão demorando mais do que... Galera. Não, venham. Eita, que isso? Eu estou no topo já. Era para ter alguma coisa ali, né? Tipo aqui. O topo da... Do bagulete? Não. Faz assim, então. Corta para mim. Voltamos, galera. E finalmente encontrei o último bot. Eu tinha que ter olhado direito no mapa, né? Ele estava aqui no canto, cara, da neve. Eu tinha que ter olhado o mapa direito, mano. Muito burro, muito trouxa. Conseguimos encontrá-lo. Agora a gente só voltar e nós vamos para a estátua dourada. Olha lá, cara. O cara é muito burro, cara. Ele é o maior babaca, tá ligado? Ele é o maior babaca. É um babacão. Ok, doki. Vamos lá. Vamos para a área central. E agora vamos se todo mundo... Eu comprei todos os itens também, tá, galera? Não foi tudo certo. Eu comprei todo mundo para todos os itens. Depois você tem que interagir com cada um deles, né? Olha a galera dançando ali, ó. Vamos chamar todo mundo. E a gente vai erguer isso aqui. Vamos lá, galera. Eu preciso que vocês todos... Façam uma escada até o céu. Vem mais, vem mais. Quero todo mundo. 3, 2, 1, foi. O que é isso? O que é isso? Nossa, tá muito alto, velho. Todo mundo que eu resgatei, cara. Eita preula. Me... Oi? O que é isso? O grande desafio? Ih, uma fase de desafio. Meu Jesus. Tá bom, vamos lá. Eu estou preparado. Armado e preparado. Vocês vão ter que tentar mais que isso, mano. Ai! Peraí, como é que eu faço para quebrar ele de cima? Tem que ter um jeito, né? A pergunta é, essa fase não vai ter checkpoint, né? Essa aqui vai ser tipo a... Tipo a Champions Road do Super Mario 3D World, é isso? Beleza. Olha o pássaro ali que vai tentar me dar uma picada nojenta. Venha. Socorro. Puxa. Beleza. Estou chegando com os refris, rapaziada. Nossa Senhora. Uiê. Não. Não sou, não. Não. Não sou, não. Vamos lá, Astro. Você consegue, rapaz. Ui. Jesus Cristo. Ah, e agora tem um cara atirando. Ah, e a gente vai tomar tanto no Pure Box. Ui. Ui. Ai, meu Deus. Para. Vai, eu. Mas você consegue, cara. Ui. Meu Deus. A baladinha monstra está tocando aqui, cara. Olha os pinto. Sai, pinto. Ai, meu Deus. Ui. Olha o pinto vindo, moleque. Olha o pinto quadrado. Essa frase fora de contexto é ótima. Olha o pinto quadrado, né, cara. Meu Deus. Hã? Oi. Cebolitos. Oi, Cebolitos. Mestre Lírico. O bote dourado. Troféu com o estado. Chutar, socar, está tudo na sua mente. Trajetro. Do speeder de direção. Aí. Bonito, galera. Obrigado, pessoal. Eu queria agradecer a minha mãe, ao meu pai, e a todos vocês aí, que eu consegui passar, cara. Trêsentos e um. Neve disso. Vadeiro, cara. Eu consegui. Eu sou muito bom, pessoal. Que da hora, cara. E assim, pessoal. Estamos concluídos com o jogo, então. Olha aqui. Falta uns troféus, sim. Mas aí é só interagir com os caras aqui. Fazer umas coisas bestinhas, tá? Mas eu coletei tudo que tinha pra coletar do jogo. E já comprei tudo, velho. Então, muito obrigado a todos que tiraram toda essa série aí, galera. Muito obrigado pelo apoio. Espero que venha mais Astrobot aí pela Sony. Espero que venda muito esse game. E eu sou o Guilherme Osses e eu vou ficando por aqui. Até mais e... Fui!